E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal No vídeo de hoje sim, deu bug, deu bug no Uncharted 4, tá galera? Caralho, como assim Patif? Foi o seguinte, rolou uma demonstração do Uncharted na Playstation Experience, você provavelmente já sabe, você provavelmente já viu, se você não viu, procure porque você vai chorar arco-íris E algumas pessoas estão dizendo até que o Uncharted 4, ele é finalmente o pulo de geração, tá ligado? Tipo, ele é finalmente, oi, eu sou a nova geração de tão lindo e tão incrível que tem esse jogo Eu tô praticamente muito empolgado, particularmente muito empolgado porque eu curto muito Uncharted, tá? E esse Uncharted 4 tá com cara de que vai ser sensacional Mas qual que é a parada? Foi rolar uma apresentação do trailer ao vivo lá na Playstation Experience Do trailer não, da demo, né? Então, um dos desenvolvedores do jogo, Bruce Strelly, foi jogar o jogo no ar, né? E aí você vê e tal, tipo, o personagem correndo e tudo mais, né? Então ele faz um salto, vem um soldado, mano, tá lindo o jogo E aí ele pula numa pedra e se pendura, só que ele trocou o botão, galera E aí é pra ele apertar o X, pra ele subir e ele apertou o bolinha Então, no meio da montanha, ele se joga, tá ligado? Ele larga assim o muro e quando ele se larga nesse muro, ele cai no limbo, mano Tá ligado o limbo do GTA? Então, ele cai no limbo do Uncharted, tá ligado? Puta, pegou muito mal, galera Ah sim, pegou muito mal não, isso não tira o louvor desse jogo É uma demo, então a gente sabe que o jogo ainda tá em desenvolvimento Então era óbvio que isso ia acontecer Tanto que o próprio Bruce Strelly deu uma zoada Ele postou no Instagram dele uma foto de um controle de Playstation 4 Que, de acordo com ele, quando ele chegou no escritório, tinha um controle de Playstation 4 Deixado no escritório dele pra ele e tinha um aviso Perigo, não pressione esse botão no controle pro bolinha Pra ele não apertar e não estimular o bug Ele mesmo deu uma zoada Ele mandou um hashtag problemas de pessoas que jogam demos E Uncharted 4 deu uma zoada Se livrou bem da situação, mas é muito engraçado, mano Na hora que esse tipo, ele tá correndo, assim, tá ligado? E ele aperta o botão errado Puta, na hora que ele apertou, tá ligado? Porque ele viu o personagem caindo no meio dele e ele falado Caralho, o que que eu fiz, velho? Mas enfim, isso não tira, como eu falei, o louvor desse jogo Que vai ser sensacional Eu não vejo a hora de jogar Uncharted 4, sério, tá lindo Aliás, eu sou muito fã de Uncharted Então, um Uncharted novo pra mim é sempre muito bem-vindo Eu acredito pra vocês também E vai ter multiplayer E vai ter vídeo aqui no canal, como sempre Então, se você gosta e quer Está ansioso também para Uncharted 4 Não esquece de deixar seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal para muito mais conteúdo Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife, até a próxima E valeu!